Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma explicação de poemas. E hoje vamos falar de Olavo Bilac, do seu poema Língua Portuguesa. É um dos poemas mais reconhecidos e mais famosos. Talvez você não conheça, mas você já ouviu falar, porque esse poema, muitas vezes, ele é citado, ele é título, ele é proclamado, ele aparece em exercício também. Então a gente vai aqui reconhecer quem primeiro é Olavo Bilac. Ele foi eleito como príncipe dos poetas brasileiros. Ele é uma figura muito importante, porque no período que ele viveu, em 1865, ele viveu até 1918, ele mora na cidade do Rio de Janeiro, um polo muito importante, foi poeta e altamente preocupado e envolvido com a literatura infantil. Isso acabasse também com que ele fosse preocupado com a parte cultural do Brasil e a parte de formação cívica histórica. Já nos 15 anos ele foi dito como destaque, ele já foi liberado para poder estudar medicina, ele começa o curso de medicina, depois vai para direito, e não conclui nenhum deles, vai se formar para ser professor, inclusive, da escola Dom Pedro. Ele cria a letra do hino, a bandeira, e foi o primeiro motorista a sofrer um acidente de carro no Brasil. Vai entender. Então a parte do hino da bandeira que nós temos, ele tem essa parte que ele escreveu, então representando. Algumas características que ele tem, então ele tem traços parnasianos, o que isso significa? Ele tem o uso elegante de vocábulas, ele usa palavras muito específicas, ele usa figuras de linguagem que mudam a ordem da frase, tem uma questão de som, tem uma questão de significado, as palavras nunca vão se repetindo, ou fazendo uma rima que ela seja muito previsível. Existe também uma análise histórica e cultural da língua, fazendo com que a gente tenha uma percepção crítica quando falamos do português. E algumas obras de Olavo Pilac, Alma inquieta, dicionário de rimas, teatro infantil e ouvir as estrelas. E aí a gente tem um poema, Língua portuguesa, é um soneto italiano clássico, temos aqui dez sílabas poéticas, então dez sílabas que a gente conta até a gente chegar na parte D, fazer com que a gente tenha, que a última sílaba tônica seja a questão de contagem. Um quarteto, dois quartetos, a gente tem dois quartetos, dois tercetos, uma estrofe feita com quatro, então um parágrafo feito com quatro versos, quatro linhas, e um parágrafo feito com três versos, que é chamado de terceto. O primeiro apresenta o assunto, os dois do meio discutem sobre o assunto, o último finaliza a conversação. Última flor do lácio, inculta e bela, és há um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga é impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto cangôr lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo-te o vício agreste, o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que em cada voz materna ouvi meu filho, e em que em camões chorou no exílio amargo, o gênio sem leitura e o amor sem brilho. Então aqui a gente tem também o glossário, caso você não esteja conseguindo ler, tem o PowerPoint pra você poder baixar e conseguir ler com facilidade. Aqui a gente tem então, ele falando sobre a última flor do laço, a última língua criada pelo latim, que inclusive ele fala que é esplendor e sepultura, esplendor que é nascimento, sepultura, que é a morte porque a língua portuguesa faz com que seja o fim do latim. Inclusive a gente tem aqui, mostrando como essa parte de que o arrolo da saudade e da ternura, como o português está relacionado com essa coisa de saudade, é uma coisa da língua portuguesa, e da literatura brasileira e portuguesa, falar sobre o que a gente não tem mais. E aqui ele fala, amo-te o vício agreste o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo, falando sobre os descobrimentos que a gente tem aqui no Brasil, e também dos portugueses que descobriram o Brasil pelo oceano. E aqui que a gente tem que o Camões chorou no exílio amargo, o gênero sem veitura e o amor sem brilho, falando sobre essa parte de como o português é menosprezado, e aqui que Camões chorou porque ele foi exilado, e quando era para valorizar a língua portuguesa, que ele tentou fazer tanto, ele não conseguiu. E, inclusive, temos exercício especificamente aqui do Ita sobre esse poema. Então, agora que eu percebi que esse exercício não está correto, mas depois quando eu salvar no PowerPoint, eu vou colocar um certinho para vocês poderem fazer depois. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado também da análise do poema. Muito obrigado por vocês assistirem e até um próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.